Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Dulce vê que Nicolé está carregando uma mala e pergunta a seu pai se ele vai viajar e deixá-la sozinha. Gustavo diz que não, que ficará com ela. Diana e Inácio têm uma pequena discussão sobre Zé Felipe não gostar de cantar. Flávio diz a ideia que conseguiu enrolar Fátima e que tem planos para Ronsana. Dulce pergunta a Gustavo se a relação dele com Nicolé é só de amizade. Um pouco embaraçado, ele diz que sim. Estefânia leva Dulce para dormir em sua casa, pois Vítor ajudará a menina e suas amigas a fazer o trabalho que Cecília passou. Nicolé dorme na casa de Gustavo. Fabiana e Cecília vão ao banheiro procurar por provas de que alguém esteve lá para abrir as torneiras. Elas encontram duas presilhas no chão. Gustavo pede desculpas a Nicolé por eles não poderem viajar. Madre superiora se prepara para ir à cidade tentar conseguir um caminhão-pipa. Padre Gabriel chega e pede para falar com ela. Ele pede que a madre autorize irmã Cecília a ser madrinha do casamento de Estefânia. Flávio pede para Érica visitar Ronsana novamente e dizer que ela perdeu a guarda de milho. Peixoto diz a Ribeiro e Ronsana que suspeita que a ideia esteja envolvida no golpe que Ronsana sofreu, por isso, ele precisa ganhar a confiança dela para descobrir. Zé Felipe e Zeque ensaiam com Fabiana na sala de música do orfanato. As amigas de Dulce chegam à casa de Vitor, que as ensina como reaproveitar restos de comida em receitas. Peixoto visita a ideia e começa a fingir que gosta dela. O padre conta para a madre que Estefânia quer Cecília a madrinha ao lado de Gustavo. Ele acrescenta que Gustavo voltou a namorar Nicolé. Cecília escuta toda a conversa. Sujeito a alteração de acordo com a edição. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri